Senhores, mais novidades sobre Metal Gear Remake, eu não vejo a hora de jogar esse jogo, vocês sabem, já falei sobre isso aqui em outras oportunidades, mas hoje eu quero trazer pra vocês novidades, como eu disse, beleza? Tem bastante coisa nova aí, inclusive coisa que eu acho que teve muita gente que não percebeu, então vamos lá dar uma olhada nisso. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, e hoje eu quero trazer pra vocês aqui a minha opinião sobre os novos detalhes que a gente viu aí desse remake, que algumas pessoas tiveram acesso a uma demo aí de 90 minutos, uns sortudos aí tiveram essa oportunidade, logicamente eles postaram os vídeos deles falando a respeito, e aqui eu já posso começar falando algumas coisas aqui, digamos que trazer a minha opinião sobre a opinião deles, né? Eu já posso começar aqui, por exemplo, falando sobre a decepção que eu vi aí por parte de alguns produtores de conteúdo, quando eles perceberam que esse remake, ele é exatamente como o original, vejam só, né? Que coisa mais curiosa, né? Pra quem não lembra, a Konami, ela desde o início desse projeto, que eles já começaram ali logo no início da divulgação, que eles já tinham deixado muito claro que esse remake, ele seria um pra um, ou seja, seria exatamente igual ao jogo original. Então, aqui, basicamente, é o jogo de 2004, porém, com gráficos e com gameplay melhoradas e tal, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Não era pra ser mais que isso, a Konami nunca prometeu mais que isso. E, sinceramente, eu não entendi por que que tanta gente se surpreendeu, né? Tem outras coisas que eu percebi aqui, mas antes da continuidade, eu quero deixar pra vocês aqui aquele recadinho de sempre, nosso patrocinador aqui é a NZ7 Games, beleza? Tá rolando o site aqui ao fundo. E, como eu sempre digo, se você quiser comprar o seu jogo pra console aí, lá é o lugar certo, beleza? Vocês vão conseguir aí uns valores super interessantes, vai lá, dá uma olhada sem compromisso. E se você curtir alguma coisa, considere comprar, beleza? Usa o meu cupom de desconto WR5, que aí sim você vai economizar ainda mais. O link tá aqui na descrição e tá no comentário fixado também, vai lá. Quem quer rir, tem que fazer rir. Beleza, então. Vamos continuar aqui com a nossa pauta. E o que eu quero dizer é o seguinte, a Konami, ela sabe que eles não podem errar nesse remake. Eles não têm mais essa possibilidade. Então, entendam isso, a Konami não pode errar mais, eles sabem disso, ok? Então, seria assim um prejuízo enorme. E aí, o que é que eles decidiram fazer pra não errar, já que eles sabem que não pode errar? Eles decidiram manter o jogo, no caso o remake, o mais fiel possível. Eu acho que é uma coisa muito, digamos assim, muito óbvia pra qualquer pessoa que estivesse no lugar ali dos produtores, né? Eles fariam a mesma coisa, né? Vamos entender isso? Então, assim, eu não entendo, sinceramente, essas reclamações aí por parte da fanbase. Agora que eles viram que o jogo realmente é um pra um, que eles estão refazendo o jogo exatamente como era o original, já pra não ter esse tipo de problema. E aí, o pessoal, de repente, começou a dizer que não, que eles deveriam ter mexido nisso ou naquilo. Não, o jogo era pra ser um pra um mesmo, né? Assim, uma coisa super interessante que eu achei aqui sobre essa demo que eles jogaram e que eles comentaram a respeito é que, muito provavelmente, em breve, nós vamos poder jogar também essa demo. Pois é, anota aí porque eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, né? Por que é que eu digo que eu acho isso? Porque eu vi aqui quase em todos os vídeos, né? Com o pessoal comentando a respeito. Eles diziam muito que essa build, no caso, essa demo que eles jogaram, não era uma build, era uma demo realmente, uma demo fechada. Não foi uma build preparada pra imprensa, como normalmente algumas empresas fazem, que eles entregam ali o jogo final, no caso, só que eles limitam uma parte onde a imprensa pode jogar ou não. Nesse caso aqui não é isso, nesse caso aqui realmente era uma demo fechada, né? Ou seja, tinha ali no final aquela famosa frase, obrigado por jogar e tal, reiniciava pro início e aí aparecia aquela frase ali, obrigado por jogar e tal. Então, assim, realmente era uma demo, é uma parte do jogo que eles recortaram e que eles disponibilizaram ali pras pessoas jogarem. Então, muito provavelmente a gente vai ver isso aí em eventos de games ao longo dos anos, ou melhor, ao longo dos anos, não, ao longo do ano, né? Até o jogo ser lançado e provavelmente eles vão disponibilizar isso também. Acredito eu que até o final do ano eles vão disponibilizar pra gente poder testar também. Isso aí eu tenho quase certeza, né? Que em algum momento desse ano a gente vai poder testar isso aí. Só lembrando que essa demo, ela é a parte inicial do jogo, aquela parte ali da Virtus Mission, né? Que a gente tem que resgatar o Sokolov ali, pra quem jogou o jogo original vai lembrar, é o prólogo, né? A parte inicial do jogo. Então, assim, a gente tem outras coisas aqui, como, por exemplo, a ação dos controles, que agora ficou bem semelhante ao que nós temos em Metal Gear 5. Isso aqui, a gente falando das novidades, né? A gente teve também vários upgrades em relação à qualidade de vida do jogo, e aí são melhorias, né? Que a gente vai conseguir perceber enquanto estiver jogando. Por exemplo, agora a gente tem aqui um menu em tempo real pra poder a gente mudar a camuflagem e as pinturas faciais do Snake, ok? Quem jogou o jogo original aí vai entender que isso aqui realmente torna a gameplay muito mais dinâmica. Por quê? Porque a camuflagem é uma coisa que a gente muda bastante, dependendo do terreno, né? Cada camuflagem, ela realmente interfere no quanto nós ficamos ali imperceptíveis em determinado tipo de bioma, de vegetação ali, né? Então, assim, é uma coisa que a gente realmente tem que mudar bastante ao longo do jogo e ter que ficar entrando toda hora num menu separado pra poder fazer isso, como acontecia no jogo original. Vamos combinar aqui que era meio chato, realmente. Lógico que aí a gente tem uma outra questão a ser discutida, que é a questão do jogo ficar bem mais arcade, né? Esse dinamismo todo acaba deixando o jogo mais arcade. Só que, assim, como eu disse, no jogo original também era feito isso. Dessa forma, no caso, né? Só que a gente tinha que pausar o jogo, ir lá acessar mais um ou dois menus adicionais. Enfim, no final das contas, eu acho que foi uma mudança interessante, ao meu ver, sabe? Ah, isso aqui é interessante. Finalmente, nós vamos ter agora os codecs em tempo real, né? Mais uma vez, pulando esse negócio de entrar em menu e não sei o quê, aquele negócio todo, ficar buscando ali. Isso também vai deixar as coisas bem mais dinâmicas, beleza? Agora é só escolher a frequência aqui. Nesse menu radial, esses prints que eu tô mostrando aí foram alguns prints, né? Que eles disponibilizaram aí pra poder a gente ver. Pelo que parece, eles não tiveram acesso à gameplay deles, propriamente dita. No caso, a Konami passou aí uma gameplay pra eles. Mas eu também imagino que logo, logo, essas gameplays vão estar saindo aí. Como aconteceu, por exemplo, com o Silent Hill, recentemente, que o pessoal jogou há um tempo atrás e depois foi disponibilizada aí essas gameplays, né? Só que agora vamos fazer aqui uma segunda parte desse vídeo, né? Porque, assim, a gente sabe que nada é perfeito. E eu quero falar com vocês aqui também sobre alguns pontos baixos. Achou que era só ponto positivo? Não é. Não tem só ponto positivo nesse negócio aqui, não. A gente tem também alguns pontos baixos que merecem a nossa atenção. E pelos vídeos que eu vi aí, as principais reclamações foram em relação aos loadings. Pois é. Infelizmente, os loadings estão de volta. Quem jogou o jogo original sabe que a gente tem aquelas pequenas áreas ali que a gente explora e tudo mais. E quando a gente vai passar de uma pra outra, tem umas pequenas telas de loading. Essas telas, elas se mantiveram. Não me pergunte por que eles poderiam ter emendado ali, né? Uma área na outra, deixar tudo como se fosse um mundo aberto ali. Mas não, não vai acontecer isso. A gente vai continuar tendo essas telas de loading aí horríveis. Lógico que o loading vai ser muito mais rápido, mas vai existir. Eles poderiam colocar, sei lá, uma animação, alguma coisa na transição, né? Era só ter um pouco mais de criatividade para poder fazer isso. Mas, infelizmente, a Konami parece que não tem lá essa boa vontade toda para poder fazer isso. Olha o tempo que eles levaram só para trazer o jogo. Imagine uma boa vontade para poder fazer alguma coisa. Enfim, não vou nem discutir. Konami, me ajuda a te ajudar, velho. Sabe, eu quero elogiar o negócio, mas vocês atrapalham. É sério, vocês atrapalham o negócio todo. Enfim, a gente tem também a questão dos inimigos. Olha aí, os inimigos e os itens, eles continuam nos mesmos lugares. Pelo que o pessoal comentou, o pessoal jogou. Tanto os inimigos como os itens, eles estão exatamente nos mesmos locais. Então, você pode ir lá onde você viu determinada coisa. Vai lá pegar, porque provavelmente vai estar lá. Assim, mais uma vez, os caras não se deram o trabalho nem de modificar o spawn dos inimigos. Sei lá, velho. Por que isso? Por que isso, Konami? Por que isso, Konami? Me explica, velho. Pô, tão simples. Cria um respawn aleatório. Sei lá, uma parada procedural. Ia ficar... Puta que pariu, velho. Podia ser tão bom, sabe? Podia ficar perfeito o negócio, mas eles arrumam sempre uma forma de deixar o negócio meio cagado. Para poder a gente dizer assim, ah não, tá bom, mas tem isso aqui, sabe? Falta paciência. Tem hora que falta paciência. Assim, uma reflexão que eu tive enquanto eu estava vendo esses vídeos aí, né? Do pessoal comentando a respeito, é o seguinte. Que é assim, é uma coisa que não foi dita, na verdade, mas que na minha concepção parece uma coisa muito óbvia. É uma constatação bem lógica, que é o seguinte. Se todo o level design, se tudo que a gente tem do original foi trazido para cá, só melhorado os gráficos e tal. Porém, a gameplay foi atualizada, como eu já falei aqui, a gameplay agora está muito mais parecida com a gameplay do Metal Gear Solid 5. Isso leva a gente a crer o quê? Que o jogo vai ficar bem mais fácil que o original, né? Eu acho que isso tem um potencial gigantesco para poder quebrar o desafio do jogo aí. Eu acho que está muito claro isso, eu não preciso nem dizer, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é em relação ao remake do primeiro Metal Gear, que é aquele Metal Gear The Twin Snakes. Quem jogou aí também vai lembrar, porque eles fizeram exatamente a mesma coisa, né? Eles trocaram ali o esquema da gameplay, eles atualizaram a gameplay do 1 para o 2, porém, eles mantiveram todo o level design, mantiveram tudo que a gente já tinha no primeiro Metal Gear de 99, 98, sei lá, agora me fugiu exatamente a data. A gente não sabe exatamente se a IA foi atualizada, eu espero que tenha sido, mas a gente não sabe, a verdade é essa. Então vai ficar aí suspenso esse negócio, a gente vai ficar aí nessa expectativa para saber se realmente o negócio vai funcionar como deveria funcionar com o desafio correto, ou se ele vai ser mais parecido com o Twin Snakes. Teve aquele jogo também que era do PSP e quando ele foi trazido para o PS3, se eu não me engano, agora tem tempo que eu joguei esses negócios, então as datas e os nomes estão meio que se confundindo na minha cabeça. Mas eles fizeram essa adaptação, eles fizeram um port e também ficou, sabe, meio fácil ali a gameplay, exatamente por isso, porque você atualiza a gameplay, né? Você pega essa gameplay e coloca uma gameplay atualizada, uma gameplay mais fluida, mais, digamos assim, intuitiva, né? E aí você deixa todo o resto do desafio ambiente como era antigamente, e aí lógico que vai ter uma grande diferença, né? Então assim, espero que eles tenham equilibrado isso aí, muito embora a gente não tenha certeza. Eu não vi ninguém falando, por exemplo, do sistema de cura, que é uma das grandes novidades aí desse remake, que basicamente, como se vocês não viram o último vídeo que eu fiz a respeito, basicamente agora as marcas de ferimentos, as cicatrizes e tal, tudo vão permanecer no personagem aí, no nosso Snake. Cada Snake vai ter os seus próprios ferimentos, as nossas marcas de guerra aí, de combate, vão permanecer para a gente continuar o jogo e ir analisando ali, sei lá, tirar uns prints. Se tiver um modo foto, melhor ainda. Cada personagem realmente vai ser o único, vamos ver como é que vai ficar isso aí, mas infelizmente não falaram nada a respeito, pelo menos eu não vi dos vídeos que eu vi, com o pessoal fazendo esse preview aí, eu não vi ninguém falando nada a respeito, beleza? Assim, o pessoal que jogou também teve a oportunidade de conversar um pouco ali com um produtor, um dos produtores, né? E ele meio que confirmou que sim, que eles têm interesse em fazer mais remakes, né? Como esse, basicamente só depende aí do sucesso desse primeiro remake. Vou repetir, só depende do sucesso desse primeiro remake. Então vamos comprar à vontade esse negócio aí, sabe? Eu não tô falando para apoiar a Konami, ninguém gosta da Konami. A Konami é mercenária e faz umas loucuras também, a gente sabe. Mas esse jogo tem que vender muito. Tem que vender porque eu quero jogar o Metal Gear 2, eu quero jogar todos os outros, sabe? O primeiro Metal Gear, eu quero ver todos eles nessa nova engine. Mesmo que seja um para um, pode fazer, não tem problema. Mas eu quero muito jogar todos eles nessa engine atualizada, beleza? Então é isso, compra esse negócio aí, pelo amor de Deus. Compra bastante, vamos comprar bastante aí, gastar bastante dinheiro para a Konami se motivar a trazer todos os jogos. Isso vale a pena. Vocês realmente vão agradecer a Konami depois, mesmo que ela faça essas cagadas aí e tal. Vai que eles se animam depois e até fazem os próximos remakes com uma ou outra adaptação que a comunidade pede, a gente não sabe, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando desse remake aí. Eu tenho certeza que o pessoal aqui tá alucinado aí para jogar assim como eu. Mas, enfim, a gente tá aguardando qualquer novidade. Eu vou estar trazendo aqui para vocês como sempre, beleza? Então é isso, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.